A situação precária das estradas do reassentamento São Francisco em Cascavel. O problema vem afetando a rotina de quem mora na região. Eles pedem uma solução urgente. O trânsito de carros, de moradores, prestadores de serviço e caminhões é constante. A principal estrada do reassentamento São Francisco, que conecta as famílias que vivem aqui, a rodovia 369 e as cidades da região, se tornou um pedido de socorro. Está complicado, está destruindo todos os carros. De vez em quando tem que estar fazendo a suspensão do carro, porque está estragando muito o pneu, destruindo tudo. Os buracos, onde a água da chuva fica empoçada por dias, até mesmo em semanas com sol e calor, dificultam a passagem. Este aqui estava tão profundo que os moradores decidiram preencher com pedaços de tijolo e telha. Paulo e sua retroescavadeira estão sempre por aqui. É ele quem salva quem costuma ficar com o veículo atolado nessas estradas. Aqui tem de tudo, aqui é desatolar caminhão, carro, quando chove aí é um transtorno para os colonos aí na Vila Rural, que às vezes atola, às vezes o caminhão está carregado, daí tipo assim, um trator não puxa, porque a máquina daí você tem que atolar ela para puxar. Então daí um trator já não consegue puxar, depende do lugar que atola, já não tira mais. Aí tem que ser a máquina. E até quem presta serviço por aqui está à mercê do clima para conseguir trabalhar. Na verdade a gente tem que fazer agendamento para não estar correndo o risco de ficar atolado nas estradas. Não só aqui na comunidade aqui do São Francisco, mas em várias regiões aqui de Cascavel as estradas estão bem precárias. É difícil porque choveu um pouco a gente já não consegue prestar o serviço para os clientes. Os problemas das estradas rurais e da ponte motivaram na semana passada uma reunião na Câmara de Vereadores. Aqui no reassentamento São Francisco vivem aproximadamente 1.500 pessoas que cobram uma solução definitiva para problemas como a estrutura da ponte, que é feita de madeira. Essa ponte está complicada porque sempre eles vêm, põem acalípeo e dizem que vai fazer essa ponte e até hoje nada. Você vê esse pedaço aqui, fizeram um pedacinho ali que estava crítico, mas deixou esse resto aqui, é buraco, quando chove é muito barro, então está complicado. Perigoso até os ônibus passam aí, as crianças. Na ponte é possível ver os restos da antiga estrutura, que apodrecida precisou ser trocada. Enquanto isso, todos que passam por essa estrada clamam por melhores condições de segurança e trafegabilidade. Muito buraco, buraco não, aqui tem uma cratera, né, buraco não. Para não cair lá dentro do buraco, próprios moradores têm que fazer esse trabalho. Então tinha que dar uma melhoria, né, para todo mundo aí ficar bom, né. Bem, sobre esse problema enfrentado pelos moradores do reassentamento São Francisco, entramos em contato com a Secretaria de Agricultura. A informação é de que existem estudos e um pré-projeto elaborado. A pasta está viabilizando recursos para depois fazer a licitação.